Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Ó, tá melhorando, hein, meu velho? No quarto do programa já tá melhorando. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Ranking Auto Super by ACF Performance. Estamos aqui na ACF Performance. Contatos da ACF aqui na descrição do vídeo. E se você não quer ver o Corsa desse menino aqui, Gabriel... Ó, a gente vai falar que isso aqui... Corsa é só o que você tá vendo aqui por fora, irmão. Mano, só tem pilantra. Só... Meu, só... Pilantra. Cara, é o ranking dos pilantra. Rank dos pilantras. Então, se inscreve agora no canal pra você não perder esse conteúdo e já desce o dedo no like pra fortalecer. Tito ACF, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui nesse lugar maravilhoso. Tô saindo pra dar um sempre bem-vindo. Ele foi o doce ali de Covid, pessoal. Talvez ele não volte mais. Bom, Gá, conta aí pra gente. Isso aqui é o Gabriel, amigo meu há milianos, parceiraço da Auto Super, assiste os vídeos antigos do canal, já deu força pra gente lá com peça de acrílico, porque ele fabrica essas paradas, tal, não sei o que. Inclusive, se você precisar de qualquer coisa com acrílico, o contato dele tá na descrição. Até dois centímetros de espessura, tem umas maquininhas laser. É, como que eu já tava vendo coisas que ele precisa. Cara, mais elegante. Ó, ó. Por favor. Isso aqui é classe, tá, velho? Se eu tivesse assim, eu estaria sendo escrachado. Isso aí é muito... Cara, parabéns pro seu mocacinho aí, cara. Vamos falar do carro agora, vai. Bom, conta aí. Seu único carro, primeiro carro, primeiro turbão, não é? Qual que é a história desse projeto? Conta aí pra nós. Bom, é o seguinte. Não, não é o meu primeiro carro, né? Esse ano eu devo ter tido, tipo, uns 10 carros já. Eu sei, é que eu tenho que perguntar, porque a galera não sabe. É assim, não, mas falando pra galera. É um doente isso aqui. Eu já tive vários, vários carros, né? Eu já tive, tipo, turbo, carburadinho, tal. E esse carro me surgiu numa oportunidade de um cara lá do bairro, lá. Enfim. E ele já era montado. Esse carro tá montado há 15 anos já. Aí a gente fez. O carro ficou parado no tempo. Fiz algumas melhorias. E basicamente o que eu fiz foi, tipo, troca de eixo, linha de combustível, bico. Enfim, mas o carro já é um carro montado há muito tempo. Câmbio forjado, primeira, quinta. Ele é 1.0 com uma T2, é isso? Ah, com certeza. Não. Ele é um 2.4 de Blazer S10. Olha lá, que pin... Olha lá, olha lá. 8 óculos. Deixa, toda vez nessa história. Vou embora, falou. Toda vez nessa história. Então, é, ele só tem cara de... Na verdade, isso aqui é um GL original. O original era pra ele ser 1.4, né? Mas não, não é. Ele tem um motor de Blazer S10 2.4. Forjado. Forjado, forjado. Ah, vocês ouviram o barulho, né? Forjadão, turbão. Forjadão, turbão. Turbina, o que que tem é isso? É uma Master Power, caixa fria é 50 e a quente é 48. 48. Acho que é isso. Ou seja, até que não é uma turbina, não é um panela. É, pequena. Pra capacidade do motor? É uma turbina equalizada, talvez, assim, vai vir rápido, né? Ele é um carro pra rua, né? Não é um carro... É que esse carro, quando ele foi montado, a proposta dele era, tipo, ir pro Recife Vale, ir pras arrancadas e puxada, né? A proposta dele não foi rua, né? Eu, tipo, uso na rua porque a gente é porra louca, né? Mas por que essa sacanagem andar nessa altura, velho, e deixar o carro 100% assim, nada, velho? Nem eu consigo fazer. Eu queria muito ser essa pessoa. Como que você consegue fazer isso? A ideia é o quê? Tipo, mano, você tá no bonezinho ali e tal, aí você tem um bom desavisado e tal. O cara tá com aquela BM de 80 Cruzeiro, o cara acha que tá numa carreira da hora, aí você tá no corcinha de 8 mil reais. Inclusive, teve uma vez que eu tive uma experiência, foi nos primeiros eu olhei com ele, né? No México. No México, no México, no México. É legal, eu já vi. Logo ali. Mas, enfim, né? Eu tô lá, pá, é uma BM, nem sei qual cara mandou a BM. Colou atrás de mim, eu falei, ah, vou deixar ele passar. Me passou e colou do meu lado. Ela tava de quarta, pá, respeitei uma terceira e, mano, chamamos, né? A gente foi até a velocidade da via ali e o cara colou do lado e depois falou, pô, mano, esses 1.0 é ligeiro, né? Eu deixei ele achar que era 1.0. Eu falei, é, pode crer e tal, mano, esses carrinhos é ligeiro. Caraca, velho. E ficou por isso aqui. O caminho é curtinho, né? É porque esse é o flex, tá ligado? Mas não há 10, né? Esse é o flex. Bom, meta, o que você acha que vai vir aí? De cavalo? Quanto de pressão você usa? Ah, vem até 2.2. Vem 2.2. É, double face palma. Vem, vem 2.2. Assim, de roda, vamos falar uns 350. Tá bom, vamos ver. Vamos ver, ele aposou 350. Tá, beleza. Não, passa amanhã, então. É, exatamente. Bom, 350 eu acho que vem. Ele falou que vai vir 350 de roda aqui. Já passou um Corsinha 1.8 aqui, modelo mais novo, suapado também. Não veio tudo isso, mas você quer saber, só em base de comparativo, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste, foi o primeiro carro que passou aqui no ranking. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Jogando Nego, que acertou de cara. É. Você viu o carro mais rápido quando acelera, velho? Eu vi, é, foguente. Porque o carro é pesado, velho, então precisa dessa potência. É verdade, né? Você sabe que o peso aqui é 900k, 900k, é isso? Cara, se a gente errar muito, pesa uma tonelada. Editor, não bota o não na tela, o pentelho, bota aí o peso do carro na tela, vai por favor. Por favor, pra gente, vai. Editor, editor. Ó, essa hora, editor, abidinha, aquela hora ali, você bota o meu nariz inchando e o não, daí depois você só coloca lá embaixo. Tá vendo? Não. Torque, né? Torque, né? Cara, o volante no dinamômetro vem querendo fazer curva já, velho. Ó, mano. Deixa só eles cortarem a ventilação aqui. Cortando a ventilação. Bom. Que esquisito isso aqui, deve ser. Vamos acabar, vamos anunciar aqui que este menino está em primeiro lugar do Ranking Auto Super. Ele é o quarto a passar aqui, né, no programa, mas ele está em primeiro lugar. Temos um novo líder. Com 347 cavalos nas rodas. Com 52 kg de torque. 52 kg de torque. Não coça. É muito errado. Não é por isso que as bandejas já estavam abrindo as pernas quando a turbina pegou, velho. Cara, corajoso, velho, acelerar esse negócio. Tranquilo, gente. Dia a dia e tal. Que bom dia a dia. Não, é tranquilo. É só saber andar, meu. É só não pisar. É a única coisa que não pode fazer pisar, velho. Tem o que? Você anda com o toquinho ali embaixo. Você vai falar, putz, mas aqui não pode passar. Não é, não vai. Põe um negócio embaixo. Não, eu vi que essa FT vem inclusive com controle de tração ali. Vem, vem, vem. Falando nisso, vai fazer upgrade aí na FT provavelmente? Vamos. Vai vir FT 450 e aí vamos melhorar certinho, né? Melhorar um pouco mais a potência. Não, a potência tá bacana. Você acha? Chegar nos 400 de roda, tá bacana. Mas a gente quer ver um bagulho mais limpo, né? É. Um bagulho maior. Eu vi ali que ele oscila bastante ainda a wide ali, né? Oscila, né? Ele dá uma osciladinha. Vê que ele desce lá no 78, sobe com 80 e alguma coisa e volta. É que isso aqui é mapa 2. Não, mas sabe o que é isso daí? Isso daí, o problema dessa, isso que ele falou na wide, é o seguinte. Eu não sei como se chama, mas tem um... Espera aí que ele vai dar uma aula pra certo. Não, mas você sabe melhor que eu. Tem aquela válvula que vai na turbina, tipo assim, mano. Ela não é pra 400 cavalos, entendeu? Então eu tenho que trocar ela. Então o que acontece? Ela não segura linear a pressão na turbina o tempo inteiro. Então por isso que ela desce. Ela desce a oscilada, né? Porque o que acontece? Ela é, mano, um kit padó, um carro de 200 cavalos. O que ele falou, agora tem razão. A gente já viu isso que vai acontecer aqui, inclusive com o carro nosso, que a válvula não é feita de acordo com a potência que vai vir no carro. Bom, Gabriel, parabéns. Assim, a CF, alguma coisa pra falar desse gráfico? Sim, vamos falar. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Só que o gráfico, olhando aqui pro gráfico, é liso, perfeito. Cara, olha isso. Vem 52 kg de torque a 5 pau, velho. É surreal. A quarta lixa tudo. Mano, eu quero porão. Não, imagina que não. Isso é coisa assim. Deixa eu mostrar pra galera. A gente vai matar o nosso editor um dia. O nosso produtor. Se liga aqui. Eu posso ficar de pé aqui. A Gabi que a gente tem que fazer porque a gente fica mal posicionado. Eu entendo que tem horas que o Arthur... Tem horas não, 90%. Vamos pra lá. 90% das vezes o Arthur tem razão na chamada de atenção que ele dá na gente. Tipo assim, olha o espaço que tem aqui e a gente tá querendo gravar no corredor todo mundo junto. Para de sacanear, velho. Desculpa. É do AVC, hein? É do AVC, hein? Bom, bom. Gabriel, parabéns pelo carro. Você tá em primeiro lugar do ranking aí. Vamos ver quem vai vir pra desbancar. Galera, escrevam aí sobre carros. A gente quer saber, ó. Tem sugestão, tem amigo, não sei o quê. Leva no cartão. Leva no cartão nisso aqui, velho. Também. Isso aqui tem que ir pro cartão pra gente ver o que acontece. Pra ver o que acontece, velho. Lixa pneu. Exatamente, velho. Ô, pneu free. Vai ter que mandar jogo de pneu pra gente testar esse tipo de carro lá. É lindo isso aí, velho. Bom, mandem sugestões de carros aqui, de amigos e tudo mais. Coloquem aqui nos comentários pra gente ver. Certo? Carros que vocês querem ver aqui no ranking. O ranking é sem preconceito, é eclético, vai ter corcinha, vai ter cara de C63. Isso aí. Vai ter tudo que vocês... Vai ter C63. Vai ter C63. Não hoje. Na próxima rodada teremos C63. Se preparem que teremos uma C63. Subbara teremos nessa semana ainda. É? É, se prepara, viu? Bom, ele vai chorar essa semana aqui com o Subbara que ele vai ver. Você vai ver ele falando, é, minha meta é de dinheiro, de vida. Agora é fumador. É, exatamente. É, meu, trabalho pra isso. Preciso disso na minha vida. Tipo, editor, quando ele for fazer o bagulho, você corta e dá o replay da outra vez que ele falou isso, tá? Então é o seguinte, ele brincou, né? Que o cara achou que tinha um milzinho turbo. A gente já viu um milzinho turbo no canal, que foi o Celtinha do Toguro. Clica aqui em cima, dá uma olhada. Erros spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou dá um pulo na auto super história e garante seu óleo. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Parabéns, mãe. Parabéns. Um abraço a todos comigo. — I falou, eu te amo. — We Xerش. — Tá certo?